Quatro moleque Tá aí, tá curtindo a festa? Tô, tô Espero que esteja curtindo qualquer coisa Você vai falar comigo qual que é seu nome? É Barbie Prazer, viu Barbie, Ken? Quer dizer, Kono Nossa, pera que eu fiquei nervosa Por quê? É Ken ou Kono? Assim, depende né, do humor que você tiver Ah, eu tô mais humor Ken Humor Ken? É E eu tava vendo sua mão aí, você não tem a...